Com medo de desabamento, famílias são obrigadas a sair de casa por causa de rachaduras num condomínio no bairro de Lagoinha. Lá em São Gonçalo, os prédios já tinham sido interditados há dois meses pela Defesa Civil. A minha loura, a Melissa Munhoz, foi até lá. Pode rodar. Eu não durmo. Eu simplesmente estou desesperada e não durmo. Porque esse foi o investimento, foi o fundo de garantia do meu marido, que a gente quitou isso aqui. O condomínio Vilagem Gerações, em São Gonçalo, foi inaugurado em 2007. Em 2014, apenas sete anos após a conclusão da obra, alguns apartamentos dos 160 imóveis começaram a apresentar danos estruturais. Em novembro, agora, a Defesa Civil interditou todos os apartamentos. E os moradores agora estão tendo que abandonar as suas casas. A Defesa Civil mandou tirar, porque estava correndo risco, está tendo risco no solo. Como vocês estão vendo aí, meu apartamento está todo rachado. Eu estou aqui vivendo dessas medicações aqui, para aguentar. Isso aqui é doado, porque eu sou aposentada, eu não tenho nem condições de comprar essa medicação. Logo aqui atrás, dos blocos 2 e 3, a gente observa que nem o muro de contenção aguentou. Ele já está completamente torto. O solo, a gente vê que é bem argiloso e está encharcado. Com isso, as estruturas não aguentam. A gente observa aqui, olha só, que a parede desse bloco toda já apresenta rachaduras, até uma fenda de mais de um centímetro ali aberta. E aí, a Defesa Civil fez o quê? Colocou essas toras de madeira para escorar a parede, que pode desabar a qualquer momento. Pedro Mota vai mostrar aqui para a gente o que foi colocado nos quartos. Olha só, uma grande estrutura de ferro para segurar o teto. E, na verdade, o prédio inteiro, já que aqui é o primeiro andar. E olha só o motivo. A rachadura na parede é tão grande que ela passa por baixo aqui da janela. Lá em cima das quadrilhas de alumínio tem também uma rachadura que atravessa toda essa parede lateral e dá a volta, saindo até na outra parede. A família saiu com tudo dentro, né? E foi para onde? Eles foram colocados aqui mesmo, no próprio condomínio, no Bloco 7, que também está interditado pela Defesa Civil. O Ricardo, que é técnico em eletrônica e tem 39 anos, mora nesse apartamento com a esposa e os dois filhos há 10 anos. Ele, a mulher e as crianças de 1 e 9 anos tiveram que sair daqui correndo. Você paga a prestação desse apartamento de 280 reais por mês e ainda tem que pagar um aluguel. Isso, temos que pagar um aluguel ainda fora daqui, né? Por uma obra mal feita que eles fizeram e que não dá uma oposição nenhuma pra gente do que vai acontecer. Só pagamos. Só temos direito a pagar. Além de procurarem a Caixa Econômica Federal, os moradores também procuraram a construtora responsável pelo condomínio de 20 blocos. A Juliana foi até a sede da empresa e aí o que aconteceu lá? Uma vez que a batata já está quente, ninguém quer assumir a devida responsabilidade. E fica um jogo de empurra. Fica um jogo de empurra, empurra. O que a gente quer aqui, o que a gente está pleiteando hoje é dignidade. É dignidade no serviço prestado. Porque todo mundo que está aqui acionando vocês, né, todos que estão aqui, estão com as suas contas pagas em dia.